Olá, eu sou o Vinícius Fernandes e você está no canal O Noventista. Vou abaixar aqui o volume um pouquinho do vinil que eu estou ouvindo aqui do Michael Jackson. Michael Jackson é o ano 70, um disco de 72. Por que ano 70? A maioria das coisas que eu vou abrir que são referentes a coisas dos anos 80. Depois eu vou falar por que. Começo dos anos 70. Vou abaixar mais aqui. E aqui vamos embora abrir esse montão de caixa. E dessa vez não é caixa dos Estados Unidos, hein? Tem várias caixas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui embaixo tem oito. Mais uma coisinha aqui. Oito, nove, dez. Eu acho que são dez itens. Se eu não contei errado, eu acho que são dez. Essa vida de YouTube é difícil, né? Eu estava com uma vontade grande de abrir, mas eu não posso ter o simples prazer de receber e abrir na hora ali. Eu tenho que esperar para poder filmar para vocês. Mas dessa vez juntou muita coisa, porque eu não tive tempo para abrir. Vou começar por aqui as duas caixas que o Jefferson me mandou. Por que duas? A gente fez uma troca. Eu mandei um monte de boneco do Remen para ele. Primeiro a gente conversou de uma troca. Eu acho que foi dessa primeira caixa aqui. Dia 15 de julho que ele enviou. Só estou abrindo agora. A gente estava conversando, né? Para fazer a troca. Eu mostrei o que eu tinha de Remen. Algumas coisas. A gente combinou e mandou primeiro. Depois eu falei, eu tenho isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Aí acabou que a gente conversou e a gente resolveu trocar mais alguns de bonecos. Aí depois que a gente resolveu, ele foi e me mandou a segunda parte. Se a gente tivesse decidido tudo de uma vez só, já tinha vindo tudo numa caixona só, né? Mas o legal ainda é que são mais caixas para abrir, hein? E tá a vontade de abrir. Tá grande, mas tá muito bem fechado. Acho que eu tô conseguindo abrir, hein? Eu acho que eu tô conseguindo. Não abri ainda. Tá muito bem fechado. Esse vídeo eu posso até botar o nome dele como tentativa de unboxing. Só aqui agora, hein? Vou botar aqui. Coisa pra caramba. Acabou. Aqui, ó. Esse aqui é do Stundercats, anos 80. Fizeram a ponta do rabo dele. Vou ver se eu pinto num verde mais parecido com o dele, né? Então já foi um. Temos aqui um Hulk. Esse Hulk aqui é um boneco mais moderno. 2003. Mais atual. Não, é que tem um Batman. Acho que é um Batman. Parece que é mais recente também, 2000 pra frente. Esse aqui também é do Stundercats dos anos 80. O mesmo tempo que eu tô aumentando minha coleção de Stundercats, eu tô diminuindo. Hoje mesmo compraram a minha Chitara dos anos 80. Ela tava aqui. Tava ela e um... Cantor. Só que era um cantor da Bandai. Tirei dali que já tá separado pra enviá-lo. Aqui temos um Munhá com acessório da cabeça dele aqui. Aqui eu tenho um... Só que ele tá guardado. Ele tá sem isso aqui. Deixa eu testar se os olhos dele acendem. Vamos testar se os olhos acendem. Ih, esse aqui eu acho que o olho não tá acendendo. Mas não tem problema. Eu pego esse acessório dele aqui e coloco no meu outro que o olho acende. Esse acessório aqui vale mais do que esse boneco. Mais um boneco aqui, de 2002. Essa coleção, assim, Marvel. Fera. Fera de 2003. Aqui a coleção dos Stundercats. Mais um vilãozinho aqui dos anos 80. Acho que isso aqui era pra mexer o braço, né? Não mexe não. Mas tá bom. A gente não tem tempo mais pra brincar, né? E aqui uns CDs. Tony Braxton. Esse CD é do Scorpions. Acústica. Eu já tinha. Eu vendi. E agora peguei de novo. Disco aqui do Michael Jackson duplo. History. Coletâneo é do Bon Jovi. Vou dar de presente pra uma pessoa. Mais um CD do Scorpions. O Michael criança agora vai se calar. Vamos ouvir o Michael Jackson um pouquinho mais velho. Mais uma caixa com outra trilha sonora. Agora sim, ó. Mais 80. Esse aqui é o resto da nossa troca. Espero que essa esteja mais fácil de abrir. Tem uns isopores aqui. Vamos lá na nossa segunda parte da troca. Opa! Plástico boa, ele adora. Vamos começar nesse grandão aqui. Tem mais um aqui. Só alegria. O Michael Jackson é um pouquinho mais baixo. Aqui temos um Robocop Piratex. Meio borracha, sei lá. Robocop grande. Nada mal. Mais um bonequinho aqui, rolado no papel. É papel higiênico. Ou é toalhinho de secar o rosto, sei lá. Um Ryu. Isso aqui é Piratex também. Piratex é mais de maneirinho. Isso aqui é uma base pra botar algum boneco em cima. Isso aqui é aquele personagem dos X-Men. Que eu esqueci o nome agora. Que ele joga a carta. Isso aqui é pra encaixar de algum jeito aqui. Aqui ó, o Lion da Bandai com a luva. Um monte de acessórios. Tem a espada. Tá muito bonito. Aqui ó. E aqui é outro boneco que também tem botão atrás de mexer o braço. Também não tá mexendo. É o Jaspion. Tanto eu estou com os Axios aí parecidos, né? E aqui pra fazer o conjunto com o Ryu. O Ken. Também Piratex. Então tem aqui o Ryu e Ken. E aqui ó. Vamos lá. A caixa aqui é só He-Man. Só boneco da coleção do He-Man. Quem me enviou foi o Roberto. Lá do grupo do He-Man. Isso aqui eu comprei dele. Não foi troca. Tava vendendo os bonecos da Estrela. Eu só tinha bonecos do He-Man da Mattel. E agora finalmente eu vou poder ver desde novembro colecionando o He-Man. Pela primeira vez os da Estrela. Nunca encostei num boneco da Estrela. É diferente. Esse é o Mandíbula. Da Estrela é diferentão. Caramba. As cores, o material é mais brilhante. Aí ó. Pô, maneiro. Aqui é o Stratos. Eu tenho um aqui ó. Matel. Ah, esqueleto. Aqui é estrela. Caramba. Esse é muito parecido com o Matel. Não é tão diferente quanto os outros. Esse aqui é o mais diferente. O molde é igual, mas o plástico é diferente. A cor também. Zodak. Ó, nunca tive um Zodak em mãos. Legal. Perna tem que trocar o elástico. Esse aqui também. Todos com a perna molha. Tem que trocar o elástico aqui todos. É o último. Ah. Maligna. Eu já tive uma Maligna Estrela já. Parece que eu tô me contrariando, né? Mas quando eu comecei a colecionar, foi final de 2018. Novembro, né? E eu tinha uma boneca dessa no meu baú de brinquedo desde a infância. Que me deram lá pro ano de 2000, 2001. E eu não sabia o que era essa boneca. Só que essa aqui tem um acessório. Ela era sem um acessório. Peguei e dei. Então assim, desde quando eu comecei a colecionar mesmo, eu só tinha Matel. Essa aqui é estrela completa. Eu tô com uma dela aqui. E é bem parecida. Só que essa aqui tá mais bonita. Vamos continuar aqui. Um pacotinho bem pequeno aqui do Ivan. Ivan também é do grupo lá, de He-Man. O que eu comprei dele é bem simples. Dois elastiquinhos. Dois conectores, né? Motor, feitos na Argentina. São os elásticos pra usar nesses bonecos. Vem com um manualzinho explicando como troca. Pô, legal. Outro pacotinho pequeno aqui. Eu acho que eu sei o que é, né? Vem aí. Galera, isso aqui é um lotezinho de armas. Enviado por um rapaz aí que também tem um canal muito legal. que fala muito de He-Man, anos 80, games antigos. Que é o Fogaça. O Fogaça me mandou esses acessórios. Fogaça Games. Acessem aí o canal dele. O link estará aí na descrição. Então aqui tem uma luva do Lion dos anos 80. Eu tenho um ali sem luva. Vai ser muito útil. Uma lança pra Chitara dos anos 80. Uma lança custom que ele fez. Aqui um outro acessório customizado também. Que é pra um outro boneco aí do Sondercast que me falhou o nome agora. Mais uma lança do Castelo de Grayskull. Eu já tenho uma já. Que ela serve pro Rei Rando. E uma arminha dessa aqui. Eu tenho uma no meu Castelo de Grayskull, só que ela tá sem a pontinha. Isso aqui tá aberto já, mas eu tô mostrando porque foi uma troca que eu fiz. Eu dei um Nice Splinter Thiago. Ele tinha isso aqui repetido ali, ele trocou comigo. Eu queria só mostrar pra vocês que são as sete esferas de dragão. Olha que bonito. Muito bonito, né? Chique. Mais uma caixa aqui. Essa caixa aqui ela tá grande. Só que eu sei que o que tem dentro dela não é desse tamanho todo. Só tem uma coisa aqui. Esse aqui também é um rapaz do grupo que me mandou. Luiz Carlos. Esse aqui foi um grande achado, uma grande oportunidade. Eu poderia comprar um desse no Ebay, porque ele é Mattel. Mas foi uma grande oportunidade. Isso aí é o melhor do que comprar lá dos Estados Unidos. Aqui, ó. É uma versão do esqueleto do He-Man. Muito rara. De 85. Eu tenho um dele aqui. É esse aqui, ó. Só que esse aqui ele tá com os acessórios que são muito raros. São essas duas mãos aqui. Como é que encaixa? Ah, sim. Legal. Agora, eu entendi porque ele tem a mãozinha assim, diferente dos outros esqueletos. Que encaixa aqui. Esse é o Terror Klaus Skeletor. Muito maneiro, ó. Caramba. Muito show. E tem esse acessório aqui. Que eu não sei como coloca, mas eu vou descobrir. Dinossauro, esqueleto, sei lá, que encaixa nas costas dele. Não tô sabendo agora colocar. Mas eu sei que ele, quando mexe assim, ele vai mexer a mão. E esse bicho aqui também, de alguma maneira, ele mexe. Lembra que eu tava falando lá no começo? Que eu ia explicar por que tava tocando a música do começo dos anos 70? Tem a ver com isso aqui, mas primeiro eu vou abrir isso aqui. Eu tô fazendo o unboxing dessas duas coisas aqui pela segunda vez. Mas por que que eu resolvi? Mostrar de novo a mesma coisa. No unboxing que eu fiz dos Estados Unidos, eu mostrei que eu recebi essas coisas aqui. Só que elas não estavam bem assim prontas. Então eu levei num lugar que eu pedi pra eles fazerem uma moldura pra mim. E agora eu vou ver como ficou. Eu não vi ainda. Pedi pra Lorena pegar pra mim e entregaram assim, embrulhado. E agora vai ser uma surpresa pra mim ver da maneira que eu queria ter visto há muito tempo. O outro ficou muito chique. Ó que chique. Isso aqui é isso aqui? Quem lembra, quem viu aí no canal lembra, né? Tem um pedacinho do carravão do Titanic. Verdadeiro, que pegaram lá no fundo do mar. E um pedacinho de uma madeira do navio. Micro pedaço. Agora ficou uma coisa mais valorizada, né? Mais bonita. Eu vou pendurar aqui em algum lugar e vai ficar bonitão. Caramba, muito show. E aqui, esse aqui é o que eu mais quero ver. Isso sim é início dos anos 70. É uma coisa relacionada a um filme do ano de 1971. Já viram? Caramba. Que delícia, cara. Olha o tamanho disso. Agora sim, dá pra olhar com prazer, assim, muito maior do que quando eu recebi, né? Agora a alegria em dobro. Incrível. Isso aqui é o quadro aqui do filme de 1971. O William Walker é a fábrica de chocolate. Com certificado e com uma réplica muito bem feita. Aquele ticket que vinha no chocolate, né? Pra poder entrar na fábrica. E aqui o posto era autografado pelas quatro crianças. E quem me mandou foi esse aqui que era o Mike TV. O ator me enviou. Perry Stammen. Ele assinou aqui. E também autografou aqui. Perry Stammen e Mike TV. Então, pô, esse aqui é o item mais legal que eu tenho de tudo aqui hoje em dia. Pode ter certeza. Filme desse importantíssimo aí. Um dos filmes mais importantes. E eu tô aqui com autógrafo e certificado e tudo. E agora é moldurado, assim, bonito, do jeito que tá chique. Não tem como ser melhor. Fechou. Espero que vocês tenham gostado, que eu gostei demais. Vamos botar tudo junto agora. Só pra fechar bonito. Alguns eu vou botar em pé, alguns eu não vou. Porque são difíceis de ficar em pé. Tá tudo aqui. Bastante coisa. Agora é um trabalho pra arrumar lugar pra eles, né? Mas é só alegria. E é isso aí. Até semana que vem. Abraço. Abraços noventistas. Valeu.